Bom galera, finalmente vamos ter CM Punk e Drew McIntyre indo pro ringue, saindo do papel, né? Um negócio que a gente tá esperando acontecer desde janeiro, mais ou menos, né? E vamos por um veredito aí de toda essa situação, porque desde novembro, quando o CM Punk surge naquele Survivor Series em Chicago, o Drew McIntyre junto com o Seth Rollins ficaram indignados de raiva, né? O Drew foi mais esquisito, o Rollins se esperava porque realmente, ao que tudo indicava, a WWE queria fazer algo entre Punk e Rollins, né? Para o WrestleMania ou para algum palco grande. Isso antes mesmo de o Punk voltar pra WWE, o Rollins já tinha feito provocações aí ao CM Punk, né? E essa luta ficou por acontecer, né? Tem a relação lá também do Punk, que nos tempos que o Rollins estava na NXT, ele foi lá dar um auxílio, porque naquele período o Punk era campeão mundial, né? Então eles têm um background ali, antes de partindo pra essa rivalidade. E já tiveram vários segmentos ali, então, desde que o Punk voltou, de trocas de provocações, onde você consegue concordar com os dois, até dependendo do argumento. Agora o Drew foi uma novidade, assim, porque é muito estranho, o Drew, o Drew era o Drew, sabe? É um gigantão, cara forte, que vinha de anos sendo o Babyface e de repente se revoltou aí porque sofreu uma série de derrotas e ele tem justiça em reclamar de boa parte dessas derrotas, porque ele realmente foi prejudicado nelas por alguma maneira, né? E aí, indignado, ele faz uma recente return e de repente ali se torna oposição ao CM Punk, né? Da mesma forma que o MDF fez oposição ao Punk quando o Punk chegou na O Elite, né? Em um outro estilo, o estilo do MDF era uma visão de Indy Guy contra o CM Punk. A visão do Drew é uma visão de Mark, né? De um cara ali, então, WWista contra o Punk. Então, eu acho que me surpreendeu porque eu pensei que o Rawlings faria essa função e não o Drew. O Drew, assim, ele mudou completamente o perfil dele. Então, ele se tornou um perseguidor do Punk e uma espécie de representante da galera que não vai com a cara do Punk, né? Tem bastante gente que não gosta do Punk? Até tem, mas eles não são totalmente militantes, sabe? O Punk, ele tem seu hate, mas ele não é igual o hate de outros lutadores como, ah, Cody Rhodes, ah, Roman Reigns, que são tão populares que aí acaba encorajando quem não gosta a querer também se manifestar. O Punk não. Quem não gosta dele vai ver um ou outro comentário ali contra, mas você não vai ver movimento, você não vai ver hashtags ali, né? De caras hateando a todo momento. Mas em algumas comunidades ali, então, mais nichadas, há, sim, críticas a ele. E o Drew meio que representando essa turma. Só que aí depois também quiseram começar a meio que ridicularizar o Drew, sabe? Para o Drew se tornar alguém obcecado pelo Punk que vive a vida dele em torno do CM Punk apenas, né? De odiá-lo, odiá-lo e odiá-lo. Então aí já meio que destoou. Aparentemente isso é justamente porque ele é o vilão da história, dá para considerar assim? Ele é o vilão da história, né? O Punk, por estar na sua popularidade atual, não faria muito sentido ele ser o vilão. Embora ele tomou atitudes ali, então, de vilão em vários momentos. Quando ele atrapalha o Drew na WrestleMania, mas o Drew provocou ele. Depois quando ele atrapalha no Raw, após WrestleMania, ali, então, ele já tinha feito aquilo na WrestleMania, não precisava ter feito, ele fez de novo. Depois o Drew lesiona ele, aí ele vem para se vingar do Drew. Então, assim, nas outras vezes o Drew sempre tinha atacado o Punk antes, antes de o Punk vir para retribuir, antes de o Punk vir para atrapalhá-lo, né? Eu acho o seguinte. As provocações dos dois foram boas. Os ataques foram legais. Agora, as interferências em pay-per-views foram completamente desnecessárias. Se acontecesse uma vez, você poderia até dizer, não, ok, né? Aquela própria do Punk no Drew, no Clash at the Castle. Se, por exemplo, o Drew fosse um campeão mundial, que tivesse ganho na WrestleMania, não tivesse sofrido cash nem nada. Aí ele fosse reter seu título lá, na sua própria casa. E o Punk atrapalha e faz ele perder. E depois, como retribuição lá na frente, a gente tem um combate de Drew contra Punk em Chicago e o Drew se vinga ganhando do Punk em Chicago. Você pode até dizer que, não, ok, todo mundo se deu bem nessa aí, fez sentido e tal, né? Agora, você teve o Drew perdendo a chance de sair por cima na WrestleMania na frente do público como campeão mundial, porque ele ficou campeão ali por, sei lá, cinco minutos e tomou o cash graças ao Punk. Depois, tem a interferência no Real Processo Man, isso aí é um de menos. Aí, quando ele vai lutar em casa, ele perde de novo e com interferência, né? Já tinha perdido lá por Roman Reigns, naquele contexto até ok. E aí, depois, tem aí a situação do Money in the Bank, onde, inclusive, uma pasta do Money in the Bank é morta gratuitamente, né? Então, essas coisas foi o que zoaram muito aí essa rivalidade, né? Acabou banalizando demais. Agora, eles vão para as vias, de fato, no Summer Slam. O palco é grande, o Rollins acabou virando juiz especial. Você vê como que as coisas invertem, né? O Rollins, que aparentemente era o principal rival do Punk, se torna o coadjuvante dessa rivalidade para que aconteça nesse palco do Summer Slam, Punk contra Drew, né? Para você ver. Então, ele acaba sendo juiz especial. Eu espero que essa luta entregue muito. Aparentemente, aí, pode ter uma exploração especial, porque o Seth Rollins vai explicar as regras no próximo Raw. E eu espero que tenha, porque eu acho que ajudará. Por quê? Uma single match de Drew contra Punk pode ser boa, só que a rivalidade foi extremamente agressiva. Então, quando uma rivalidade é agressiva, eu espero que o combate também venha a ter o mesmo nível de intensidade. Se não, fica estranho, né? Os caras brigam, brigam, brigam. E na hora da luta é uma luta normal, luta comum, luta sem tanta violência ali. Luta que vai ficar mais marcada, porque o juiz toda hora vai dar a entender que vai ajudar o Drew, aí tem hora que vai dar a entender que vai ajudar o Punk, sabe? Porque o Rollins vai estar envolvido também. Então, eu não sei se eu gostei do Rollins estar como juiz nessa luta. Primeiro que eu não gostei, porque o Rollins deveria ter tido pelo menos um combate nesse Summer Slam e não ser desperdiçado como juiz, tá? Ah, lá atrás já tiveram outros caras que foram juízes especiais. Sim, e a maioria deles, quando foi juiz especial, foi juiz especial porque estava lesionado, ou porque não estava querendo lutar naquele período, estava em recuperação ou algo do gênero, tá? E outra, tem coisas que aconteceram lá atrás que o pessoal fala Ah, é porque vocês não reclamaram. Cara, como é que eu vou reclamar, pô? Tem coisas de tempos que eu nem assistia WWE ainda. Como é que eu ia reclamar na época se eu nem assistia? Ou às vezes eu assistia, mas não existia nem WC direito, sabe? Calma aí também, né? Não me cobre por coisas que foram lá atrás. Aí é anacronismo puro. Agora, se houver uma estipulação especial, um combate sem desqualificação, algo do gênero, aí eu acho que a luta pode ficar muito boa. Eles podem utilizar ali uns objetos, brigarem pela arena, né? Vai combinar com a temática do que foi a rivalidade. Acho que vai ajudar principalmente o próprio Punk, né? Porque a gente não viu ainda como o Punk está lutando, desde que ele voltou para a WWE. Ele ficou lá meses ausente depois que ele saiu da Elite. Aí ele ficou meses ali promovendo o que ia voltar aos Ings. Desde novembro, ficou enrolando, enrolando, enrolando. Só foi lutar no Royal Rumble. Aí teve uma live event que ele enfrentou o Dominique. Mas, gente, foi só para testar mesmo o físico dele. O Dominique, um cara extremamente leve ali. E não foi a luta oficial. Aí ele luta no Royal Rumble, já lesiona. E a lesão deixou ele fora até esse momento, cara. Pô, de janeiro a agosto. Então, a gente não viu ainda como ele pode se sair. Quem sabe uma estipulação especial não possa ajudar ele, né? É claro, ele está com shape melhor agora do que quando ele voltou, né? Mas shape não é o mesmo que resistência. Até o cara pode não estar com cardio tão legal. No próprio Royal Rumble a gente viu isso. O Royal Rumble estava realmente morrendo ali, né? Ele não estava com uma boa resistência. Na verdade, o Punk nunca teve uma boa resistência. Mas agora estava pior. Então, assim... Às vezes uma estipulação especial pode ser pior também nesse sentido, né? O nível de intensidade ele pode não aguentar. Mas eu acho que a dinâmica da luta ficaria melhor, né? Mas veremos, cara. Veremos aí como que eles vão aí tirar essa luta. Para esse Summer Slam, cara. Olhando para esse card, é a luta mais aguardada na minha visão. Sim, todas as outras lutas. Até as que valem títulos. Podem até ser boas. Eu até torço para um ou outro ali, né? Vou estar interessado sim. Mas essa certamente é a número um de nível de interesse, cara. Até mais que solo se cor e cold roads. Porque a expectativa nela é se o Roman Reigns retorna no fim da luta. Ou no meio da luta, ou algo do gênero. Só por isso que eu estou com expectativas. Porque a gente sabe que o Cody Rhodes não vai perder pro solo se cor. Seria um milagre, assim. Então, assim... Essa luta não. Essa luta é resultado em aberto. Rivalidade que foi impactante. Tem tudo para ser a coisa mais comentada do Summer Slam. Tirando o retorno do Roman que talvez role, né? Mas é isso.